O papai foi bem duro, não tem que se fazer um time de futebol, porque vem muito time de fora, nós não temos um time italiano. Navios nacionais navegando pacificamente ao longo das costas do país São Toro Viliado. O palmeirense tinha que avisar quando ia sair da cidade. Nós sentimos mais porque nós estava com a bandeira brasileira e todo mundo jurou vingança. A torcida prorou-se no grito. Foi uma bilhete. Eram palmeiras que tocavam a bola, que jogavam com inteligência, que faziam gols. Você encarar qualquer time, cheguei. Batou, é gol! Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte de uma história de 16 milhões de pessoas, né? Batou, batou para Marcos. Pé de grita. Fora, fora, fora. Nossa, aqui é sua, Marcos. Bateu para fora. Autorizado, foi para a bola. Batou. Defendeu. Pode estar com a pedra na minha casa. Vai me chamar de franqueira agora. Isso aqui é a palmeira! Eu gosto do verde. E o verde é sempre a esperança. E eu continuo sempre esperançoso. E eu continuo sempre esperançoso.